Olá galera! Hoje eu vim dar dica pra você que vai pela primeira vez na Beauty Fair. Nesse ano de 2015 a feira acontece entre os dias 5 e 8 de setembro. Eu fui pela primeira vez no ano passado e hoje eu vou contar as dicas que eu gostaria de saber antes de ter ido. Tudo que eu me surpreendi e que não foi muito bem o que eu esperava. Então a primeira dica é não vá de salto. Você vai acabar ficando desconfortável porque é um lugar enorme. Você só tem noção do tamanho, assim, a dimensão de quão grande é quando você chega lá. São muitos estandes, um lugar é muito grande, então você vai acabar ficando com os pés doendo e não vai ver metade da feira se você for de salto. Minha recomendação é vai com um sapato baixinho, uma sapatilha, um tênis. Assim você pode aproveitar e conhecer todos os lançamentos. Seguindo essa linha de estar confortável pra poder andar o dia todo e pra poder ir todos os dias na feira, minha recomendação é que você vá com uma roupa que te permita tirar. Então, assim, é uma blusa de frio, te permite tirar caso você sinta calor. É que você fique confortável com a roupa, porque tem muito calor humano lá dentro. Por mais que ele seja grande, que seja um espaço enorme, um barracão enorme, tem muita gente, muita gente mesmo, assim. No primeiro dia de feira foi mais tranquilo, mas nos outros dois dias foi uma loucura. Então, eu acredito que seja assim todo ano, que tenha um dia que seja mais ok, mas que tenha muita gente do mesmo jeito. Então, você vai acabar ficando desconfortável com muito calor, mesmo que o tempo esteja frio, mesmo que esteja chovendo lá fora, acredite em mim, vai com uma blusa, assim, uma sobreposição. Caso você fique com calor lá dentro, você pode tirar essa roupa. Vai com uma coisa que você tá acostumado a usar no dia a dia. Então, uma calça jeans, uma camiseta, não precisa ir toda montada, porque talvez você acabe se arrependendo disso. Então, assim, você vai conseguir fazer contatos, mesmo estando com uma roupa mais casual. Pode ficar tranquila. Sobre fazer contatos, lembre-se de levar um cartão de visita. Se você é blogueira, vai ser um lugar maravilhoso pra você conseguir contatos, pra você conhecer outras blogueiras, pra você se apresentar pras marcas que vão estar lá expondo. Então, o melhor jeito de você conseguir provar, ó, eu vim, eu tô aqui, tá aqui, é meu cartão de visita. Então, os cartões de visita, você manda fazer em gráfico, existem várias gráficas online que fazem, e não é tão caro, assim, se for pra ver os custos-benefício. Então, vale a pena, é o jeito de você se apresentar, né, afinal, você tem uma cartão de visita e de ser lembrada, tanto pela marca quanto por outras blogueiras, e vai ser uma troca. As blogueiras também vão te dar os cartões, as marcas vão te dar os cartões, vão pedir se você tem um cartão. Então, é algo que você precisa ter. Pra ficar mais confortável, pra você não ter que andar com várias sacolas, porque, assim, não é um lugar que você vai fazer tantas compras. Se você é blogueira, né, você pode fazer compras. Lá também vendem produtos. Porém, lá é o lançamento do ano, então, todas as marcas vão ter um lançamento garantido pra Beauty Fair. Todas as marcas vão lançar uma paleta de sombra, um batom, alguma coisa que marque que você fique desejando. Tanto, é um exemplo que foi, assim, um desejo meu, a Vult, no ano passado, na Beauty Fair, eles anunciaram as paletas das bruxas da Disney, das vilãs, né, e isso foram três paletas e elas anunciaram também na época que foi a Beauty Fair, foi em setembro ou outubro do ano passado, e ela foi lançada três meses depois. E foi uma loucura, assim, foi uma explosão. Então, é o lançamento do ano, é anunciado na Beauty Fair. Então, pra você poder carregar todos esses brindes, esses lançamentos, porque cada marca funciona de um jeito, eles vão querer te apresentar um pouco das novidades, então, tem os estandes para as blogueiras, tem algumas marcas que você tem que marcar um horário pra conhecer as novidades, aí você vai ter que pesquisar em quais marcas você quer ir, em quais estandes você gostaria de ir, mas todas elas vão te fornecer brindes. Brindes são o quê? São os produtos, são os lançamentos, pra que você possa fazer uma resenha no seu blog do que você viu, e assim, você falar, ah, gostei desse produto, ó, esse produto vai estar chegando ou não vai estar chegando. Todas as marcas vão te dar uma sacola enorme, mesmo que sejam três produtos, mesmo que sejam três batons, a sacola vai ser gigantesca, enorme. E você vai acabar ficando com várias sacolas, assim, carregando por todo lado, então, você vai passar o dia inteiro com aquele peso, não vale a pena ficar carregando várias sacolas. Eu recomendaria levar uma mochila ou uma bolsa dessa saco, algo que seja mais larguinho, que caiba mais coisas. Eu levei só uma bolsa pequena na época, que eu não sabia que era assim, e acabei ficando com problemas de carregar tudo junto. Então, minha recomendação é pra você levar uma mochila ou alguma bolsa maior, pra poder pôr os produtos lá dentro, e não precisar ficar com várias sacolas penduradas. O maior problema da Biosphere, com certeza, é o sinal do telefone e das máquinas de cartão. Por quê? O lugar é muito grande, então ele é muito afastado, assim. E isso faz com que o sinal de telefone seja péssimo, seu 3G jamais vai pegar lá dentro. Fora da realidade, pegar algum sinal de internet lá dentro, não tem Wi-Fi. E também, as máquinas de cartão funcionam via sinal, né? Logo, é péssimo pra passar uma máquina de cartão também. Então, o meu conselho é, vá com dinheiro, dinheiro físico, dinheiro de papel, moeda, como você preferir. Porque se você gostar de alguma coisa, você pode adquirir. Se você estiver com fome, é muito, muito caro comer lá dentro. É uma recomendação. Tem 2 ou 3 restaurantes, e todos são bem caros. Provavelmente, se você for comer lá dentro, você vai acabar comendo no Bob's, que é uma lanchonete que o preço mantém ok com fora, sabe? Do resto, vai ficar um preço bem caro. Ainda precisa do dinheiro pra pagar o estacionamento. Se você for de carro, eu acho que é 30 ou 38 reais o estacionamento. Eles passam cartão também, porém, são 5 cabines ou 6 cabines na hora de você entrar no estacionamento, e só uma passa cartão. Então, se você não quiser ficar nessa fila gigantesca, leve dinheiro pra pagar o estacionamento, leve dinheiro pra comer. Na frente do evento, vai ter várias pessoas vendendo comida. Então, vai ter salgadinho, vai ter refrigerante, vai ter água de coco, churrasquinho de gato, tudo vai ter lá na frente. O preço não é tão caro quanto lá dentro. Mas, ainda assim, é caro. Porque eles sabem que você não vai tirar o seu carro do estacionamento pra ir comer e voltar mais tarde. Se você puder levar uma bolacha, se você puder levar um salgadinho, se você puder levar algum petisco pra aguentar o baque de ficar lá sem gastar tanto dinheiro, é uma boa ideia. Então, coisas que você come no dia a dia mesmo, bolacha, salgado, que dê pra colocar dentro da bolsa, que não vai te atrapalhar, e que você não vai precisar gastar tanto dinheiro lá. Sobre levar dinheiro físico, roupas confortáveis, pé no chão, uma coisa mais rasteirinha, sapatilha, coisas do gênero, bolacha ou qualquer coisa dentro da bolsa. Uma bolsa grande, afinal, você já vai levar bolacha, você vai ganhar produtos, uma mochila de pôr nas costas, que talvez seja mais confortável. Não se esqueça do seu cartão de visita. Vai ser um lugar super bacana pra você adquirir conhecimento, pra você conhecer outras pessoas, pras pessoas te conhecerem. E não esqueça de que você vai estar num lugar durante o dia todo. E eu sei, você também sabe que a bateria do celular voa, simplesmente acaba muito rápido. Então, lembre-se de levar alguma bateria extra. Ou uma câmera fotográfica, se você não se importar de carregar a câmera. Por mais que é chato, é pesado, incomoda, você vai estar lá pra poder ver os lançamentos. E você vai estar vendo em primeira mão coisas que pessoas de fora da feira não vão estar acompanhando. Então, você quer ser o primeiro a falar aquilo. Você quer dizer o que você achou. Você quer mostrar o que você viu. Então, leve a câmera sim. Leve a bateria externa pra garantir que você vai poder gravar um vlog. Pra garantir que você vai poder fotografar o produto. porque tem vários estandes que vão mostrar muitos produtos, muitas novidades. Por exemplo, a Dylos no ano passado mostrou todas as cores do batom líquido. E são 40 cores. Então, assim, eles não iam te dar as 40 cores. É óbvio. Eles deram uma cor pra cada um e mais um kitzinho com outras coisas. Você quer fotografar todas as cores novas? Você quer mostrar aquilo pro seu público? Logo, você quer tirar foto de tudo. Ou pelo menos filmar tudo, de alguma forma. Se a bateria do seu celular não aguentar, acabou. Tchau, beijo, benção. Você vai ficar olhando tudo e não vai poder mostrar nada pro seu público. Minhas recomendações são essas. Eu sei que eu falei bastante, mas eu tenho certeza que você vai voltar aqui me agradecendo depois da feira. Se você tiver mais algum conselho, se você já foi e também foi surpreendido, ou se você quiser falar alguma coisa sobre o que já achou da feira, conta aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo e ele foi super útil pra você, então dá um like pra mim pra mostrar que você curtiu e quer mais dicas de próximos eventos. E é isso, gente. Big beijo. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, nesse botão vermelho. Porque quem tá inscrito, vê os vídeos primeiro. Beijo. Tchau.